Deixa chover O pensamento vai além das nuvens O sentimento vai além do coração Eu não sou só, mas estou bem, acredite A liberdade que me trouxe a razão De viver a vida na tranquilidade Ficar à vontade, esquecer a idade Demorei pra perceber Agora deixa chover Deixa chover, eu quero me molhar Lavar a alma com água da chuva Deixa chover, eu quero me molhar Lavar a alma com água da chuva O pensamento vai além das nuvens O sentimento vai além do coração Eu não sou só, mas estou bem, acredite A liberdade que me trouxe a razão De viver a vida na tranquilidade Ficar à vontade, esquecer a idade Demorei pra perceber Agora deixa chover Deixa chover, eu quero me molhar Lavar a alma com água da chuva Deixa chover, eu quero me molhar Lavar a alma com água da chuva Os deuses pra dar chuva Pra aliviar a alma Chove, chove Chove, chove Chove, amém Oh, 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 oh Deixa a chuva ver, eu quero me molhar Lavar a alma com a tua da chuva